Olá amiguinhos, cês tão bem meus porra? Olha quem tá de volta em menos de 8 dias cê é louco cachoeira. Eles tão deixando a gente sonhar! Melhor assim do que eu ficar na minha deprê, só falta agora ativar os comentários do canal pro bagulho ficar louco, ajuda nós e o bug. E pra você que sempre assistiu os vídeos mas não é inscrito, o demônio vai puxar seu pé hoje, se prepara, kkk. E não tenho como começar esse resumo da zoeira sem colocar um jogador do fogo gratis fazendo drama. Os que duvidaram eu peguei verde, eu peguei verde, e aqui eu peguei o salão de café pra gravar, eu peguei, eu peguei. Meu Deus eu não tô vendo isso, olha o desespero do moleque só porque virou mestre dos cornos. Palmas pro rei do gado plateia falsa. Peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Ser mestre nesse lixo é mole, agora pergunta se uma porra dessa sabe a tabuada. Não falo mais nada, parabéns aí futuro da nação brasileira. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. E falando em corno galera na moral olha isso. Olha o que eu quero falar, olha o que eu quero ir embora. Olha pelo amor de Deus, pode gravar senhor, pode gravar pra todo mundo ver. Pode gravar, olha pra gravar pra todo mundo ver, olha que eu aguento de você mulher. Você, você faz programa. O que? Você, você faz programa, eu aguento, fico dentro de casa esperando todo dia. Todo dia, eu tenho que aguentar isso de você, tá? As definições de gado foram atualizadas. Esse que eu ganho, cara, pra gostar da mulher dessa. Faz programa, eu aceito isso por amar ela, é isso que eu ganho. Mano, o cara se apaixonou por uma garota de programa puta que pariu. Olha o que esse jogador de Free Fire passa no dia a dia. De verdade cara, o homem tem que se foder mesmo pra dar uma mulher dessa, cara. Oxi, o homem tem que se foder, é uma porra. Não vem jogar seus beba pra cima de nós, não corno. Foi você que se apaixonou pela meretriz. O homem tem que se foder mesmo pra dar uma mulher dessa, cara. Não aguento mais. Olha aqui moço, moço, por favor. Melhor que eu só mate tudo. Olha, 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 olha. Sério, olha, olha que eu aguento. Olha que eu aguento essa mulher, eu não sei nem pra ela. Olha que eu aguento essa mulher, pelo amor de Deus. Um maluco come puta de grátis e ainda tá reclamando. Cacacacazueira, fiquei com pena dele, mano. O cara parece ser mó gente boa. Esse que eu ganho, cara, pra gostar da mulher dessa, faz programa e eu aceito por amar ela. É isso que eu ganho, de verdade, cara. Enquanto isso no supermercado. Vem, eu não quero acreditar que alguém seria capaz de fazer tamanha porquise. Sério, o desgraçado chupa meio metro de piroca e vai tirar o bafo de pau fazendo isso no mercado. Palhaçada. E o Dondoco ainda saiu como se nada tivesse acontecido. Morro com os dentes podres, mas nunca mais compro Listerine na minha vida. Vai que eu pego uma herpes dessa porra. Mano, agora se liga só nesse gordinho. Vamos, Edu. Vai pra cá, por favor. Meu filho, olha, três meninas lindas lhe chamando pra ir lanchar e você não quer ir? Vamos, Edu. Pelo amor de Deus, alguém pode me dizer o que esse gordo tá fazendo da vida dele? Bicho, o moleque tá recusando de sair com três minas. Tem demência? Não, Edu. Não. Como é que ela é de Nutella? É. Não, meu filho. É foda o moleque recusando três minas e eu pagando pra ter uma. Só que o estranho não é ele recusar as minas. Estranho mesmo é um gordo recusar um lanche. Tô falando sério, pode levar pro hospital. Algo de errado não tá certo. Eu não caí. Não. Não, Edu. Não. Como é grave de Nutella, Dudu? É. Não, meu filho. Reparem agora naquela tia andando ali na rua. Essa é doida. What the fuck? Meu Deus. Ah, 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 da onde foi que surgiu aquele pequeno demônio? Eu tava achando que ia aparecer dois caras numa moto. Ainda bem que é só um jacaré. Esse jogo do Pokémon Go tá ficando muito realista em galera. Quase comeu as canelinhas secas da tia KKKK. Ela foi andando pela rua o caminho inteiro. Aí chega perto do jacaré. A véia sobe a calçada. Vai entender. Vai ser o oito, né? Número oito. Mano, agora olha a trollagem que fizeram com a tiazinha da igreja. Viu? Manda um abraço pro meu tio, senhor Cuca Beludo. Eu sempre acompanho a senhora. Oi, senhor Cuca Beludo. Deus abençoe o senhor. Em nome de Jesus, tá? Livre o senhor de todo o mal. KKKKKKKKKKKKKK. Me perdoa por rir disso, meu pai do céu amado. Perdoa eu, meu Deus. Eu te imploro. Eu não queria rir disso, mas brasileiro é uma desgraça mesmo. Oi, senhor Cuca Beludo. Deus abençoe o senhor. Em nome de Jesus, tá? Livre o senhor de todo o mal. O único mal que o Cuca Beludo pode sofrer é levar uma pirocada do que de bengala. Desculpa, parei de zoeira. Zoar a tia da oração já é mancada, mano. Livre de toda a maldade do inferno. Em nome de Jesus. Amém? Esse nome é estrangeiro, né? Cuca Beludo. Nome? Nome... E agora pra finalizar o resumo da zoeira, olha o que essa gatinha faz. Ô, Dayana. Pega esse copo aqui pra mim, fazê-lo. Que isso, mano? Sai pra lá, diabo. A mina retorceu os dedos. Tudo que bruxaria é essa, mermão. Bonitinha. Mas tô fora. Parece uma capirotinha. KKK. E assim acaba mais um vídeo, galera. Se for novo, assine o canal. Deixa o polegar aí no vídeo. E siga nas redes sociais. Porque lá o bicho pega. Beijos do titio. Beijos do titio.